Bora caminhar Liberar esse bacon O Kofi já fez suas necessidades Primeira coisa que ele faz quando a gente vem pra rua É já liberar já Até que hoje ele tá mais tranquilo Ontem, gente do céu Ele tava virado no Jiraya Também tanto tempo sem caminhar na rua, né? Assim Mas hoje ele tá melhor, ó I need to find my way by myself I cannot wait until you hear my story I cannot wait until I burst If I could have a day without no worries Maybe I figured out a way to stay Menina, hoje a gente olha O que a gente determinou, a gente fez até agora, né? Que era caminhar Acabamos de chegar, ó Nem tirei a roupa ainda Porque a gente ainda vai no mercado Então Vou só ficar aqui na cozinha Tomar o café e sair de novo Pra gente ter que tomar outro banho, né? Roberto tá ali dando um trato nas patas do cofre Fizemos quatro quilômetros Minha, deixa eu arrumar meu cabelo Minha, deixa eu arrumar meu cabelo Quatro quilômetros de caminhada em uma hora Tô muito orgulhosa da gente Nossa Sete horas já estávamos nós em pé Muito orgulhoso de nós Bom Vou preparar o nosso cafezinho E Vou ver o que que tem na geladeira, né? Porque A gente vai no mercado e não tem nada aqui em casa Ai, vai ter um calor E aí Acho que vai ser uma tapioquinha ou ovo, né? Vou ver o que que tem na geladeira Ai, tô muito orgulhosa Vou beber uma madinha Porque olha A gente vai dar minha garrafa de água Olá O cofre Vai comer a sua comidinha, cofre Já fui no mercado Gravei vídeo pra vocês Que vai sair em outro vídeo E agora Levantando Porque a gente tava tirando uma preguicinha ali no sofá Aí a gente levantou pra fazer um cofezinho, né? E agora a gente vai encarar a cozinha Porque eu fiz almoço E aí ficou uma bagunça Aí agora a gente vai limpar Passar um aspiradorzinho aqui na sala E estender uma roupa E depois a gente vai sentar aqui pra organizar a nossa semana Nossa rotina Que a gente vai tentar encontrar uma E também nos organizar pra gente estudar Que a gente tem alguns cursos pra gente terminar Tem umas atividades pra gente fazer Enfim, a gente vai se organizar assim Já já Então deixa eu terminar meu cafezinho E aí a gente vai organizar a cozinha juntos You know from the first time I saw ya You were not like the others A cool kind of melody You rattled my cage without warning Kept it up right till the morning A new kind of ecstasy You found a different side of me The one I'd like to be A different side of me, yeah You found a different side of me Like someone pretty need A different side of me, yeah With you, there are no stop signs Counting down till we take flight It's how you make me feel, yeah, yeah Let's call in sick and be lazy I'm all for doing what's crazy Cause you make it real, yeah You found a different side of me The one I'd like to be A different side of me, yeah You found a different side of me Like someone pretty need A different side of me, yeah I can feel that you're changing me Day by day got me shedding skin The layers I peel away Got me moving through time and space Olha gente, fiz vários saquinhos De... pra fazer suco verde Coloquei gengibre, cenoura, couve E tem beterraba também Aí deu oito Aí dá pra ser semana Aí semana que vem que a gente for na feira Aí eu compro de novo pra fazer mais oito Aí ó, vou guardar no congelador Aí todo dia de manhã A gente bate um desse aqui pra nós dois E já tá prontinho o nosso suco Chegando a hora de ir Vou lembrar De você Vou chorar Mas agora Adeus Não fique triste se a casa eu chorar Mas se a nananana eu voltar Adeus Você vai querer pizza do que, morre? Chegando a hora de ir Vamos lá, junto Vem aqui me despedir e dizer Se fizer mais música Segue lá no meu canal Cheio de música lá pra vocês Bom, terminamos de organizar a cozinha Até seco a louça, meu bem E hoje é o dia da pizza Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer pizza Mais uma pizza meia fit Podemos dizer assim, né? Não tão calórica E caseira, né? Porque A gente vai fazer aqui mesmo Aí, o que que eu comprei? Comprei esse Rap 10 aqui, ó Integral Que vem, acho que umas 10 Uns 10 É... Disco, sabe? E aí eu vou colocar numa forma E levar no forno E aí eu perguntei pro Alberto O que ele queria Porque tem a opção de frango Calabresa e mussarela Aí ele quer de calabresa com mussarela E mussarela E aí eu vou fazer a mesma coisa pra mim Porque tá tudo beleza Senão eu vou ter que... O frango... Desculpa O frango já tá desfiado e tal Mas eu vou no mais prático Aí o que que eu vou fazer, ó Tem calabresa aqui Que é pequenininha Eu vou triturar ela no meu processador Que já está aqui Aí eu tenho um molhinho pomodoro Que ele é de uma empresa Que eu recebi um tempinho atrás E tava congelado Eu acabei de descongelar E ele é natural, sabe? Só tomate puro Aí eu vou triturar também cebola Que eu já deixo pra semana E pra jogar em cima Aí tem mussarela E tem o orégano aqui E essa vai ser nossa pizza Então, bora triturar a calabresa E a cebola aqui depois Quando eu pensei sobre as coisas que você trouxe de mim Eu sei que eu sou muito melhor E melhor Quando eu vejo o que eu fiz Agora que nós estamos apart Quando eu vejo o que eu fiz Eu sei que eu sou muito melhor E melhor Quando eu vejo o que eu fiz Bom, gente, ó Já cortei aqui a calabresa A mussarela tá aqui A cebola também O molho Acabei optando por fritar um pouquinho de bacon Pra jogar em cima O orégano E o rapidez Então, bora montar Eu vou usar essa forma aqui Porque já dá pra fazer duas de uma vez Porque ali nessa forma aqui Que eu comprei de pizza Só cabe uma, né? Então vamos fazer aqui Porque já faz duas E a gente já vai comendo Enquanto a outra vai ficando pronta E a gente já vai fazer duas de uma vez E a gente já vai fazer duas de uma vez Tô tão orgulhosa de mim Menina do céu Que pizza linda E nem tá pronta Calabresa Com cebola, orégano e bacon E mussarela Que é a do Beto Bora levar a primeira Fornada Quer dizer Fornada é isso mesmo Primeira forma, vai Gente, nossa mesa está pronta O Roberto que organizou aqui pra gente Aí colocamos aqui as coisas assim E agora ele vai... Pizza, por favor Opa, um minuto, senhora Pizza Qual sabor a senhora gostaria? Quero o de calabresa, moço Calabresa? Isso Ok, com licença Muito obrigada De nada A senhora, qual? A bebê de mocarela Qual que o senhor gostaria? Mussarela Por favor Ok, só um minuto Muito bem Muito obrigada Obrigada Gente, ó A de mussarela ficou pronta E ó Tá bem crocante E a minha de calabresa também Ó Menina Que delícia Bora comer Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.